Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Abrir na Caixa, o unboxing deste canal. E o escolhido para hoje é o jogo Three Rings Circus, da David Games, um in-house original da David Games. E é um jogo do Fábio Lopiano e do Remo Cosadori. E é um jogo ilustrado por Edu Valas e com um solo de David Turchi. Este é um jogo sobre Circus, como pode ser visto pelo nome e pela capa. E como vocês podem ver, tem logo aqui uns brilhantes, não só nas letras, como também parecem confetis, por brilhantes pela capa. O que é sem dúvida interessante. É um jogo para 1 a 4 jogadores, 12 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 80 minutos. Este é até um traseiro do jogo, que tem então uma mostra do que é o jogo. E tem aqui uma pequena descrição temática nas várias linguagens que estão neste jogo, inclusive português. E vamos abrir a caixa. Estes são então os vários manuais. Temos aqui o manual de regras em português, em inglês, em espanhol, em italiano e em francês, sem dúvida. Francês? Sim. Em francês, sem dúvida. Bastantes. Vamos aqui ver então o manual de regras em português. Temos aqui o tema, os vários componentes, temos aqui a preparação do jogo, aqui uma também a parte da preparação, temos aqui a parte de como jogar, as duas ações principais que é o contratar a artista e o movimento e o atuar. E temos aqui as várias iconografias, a continuação do contratar, a continuação e as várias iconografias do tabuleiro e das cartas. Temos aqui então a ação de apresentar um espetáculo, de atuar nas várias cidades pequenas, na cidade médias e nas cidades principais. Temos aqui também o final da ação e o movimento do Sico Barnum. Temos o final do turno, o final da partida. Depois temos aqui as várias variantes, inclusive é uma versão solo, muito interessante, do David Turchi, que já é um especialista na matéria. Continua o solo, continua o solo. Temos aqui então o apêndice com as várias cartas de bilhete e as várias cartas de dinheiro. E temos aqui as várias cartas de objetivos, os créditos e uma espécie de uma ajuda de jogo e as várias iconografias das várias cartas deste jogo. Começamos com aquilo que eu mais gosto, nos componentes, que são componentes trabalhados, diferenciados. E estas tendas de circo, sem dúvida, são deliciosas. Parece, na verdade, um pequeno caramelo, assim se possa dizer. Mas são discos de circo com marcadores para dizer que já fizemos os circos nas várias cidades. Temos também aqui as caravanas que vamos mover pelas várias cidades dos Estados Unidos. Temos aqui o contador de pontuações, que é, na verdade, um pacote de pipocas, muito interessante. E temos aqui o contador de pedestais para melhorarmos as nossas atuações nas cidades médias. Pronto, sem dúvida, gosto bastante. O mesmo mas para o jogador amarelo, as tendas, que não são muito visíveis, na verdade, pelo menos a parte branca. A caravana e também aqui a parte branca das pipocas, também não são, assim, muito visíveis. E temos o pedestal. O jogador roxo, novamente com os discos de circo e as pequenas tendinhas de circo para colocarmos no mapa. E o mesmo para uso circo, caravana, pedestal e marcador de pontos. Estas são as várias cartas que vão ser deixadas para depois. Continuamos com os marcadores de requisitos das cidades médias. Estão aqui os requisitos dos vários artistas circenses, que nos vão dar mais pedestal ou pedestais, se os levarmos no nosso circo. Temos aqui os marcadores do circo Barnum, que é, então, o marcador de pontuação, assim se possa dizer. Que é este aqui, esta peça de cartão. E temos aqui o marcador da caravana do circo Barnum, que vai andando. E é uma espécie de contador de rondas, assim se possa dizer. Ou tem um contador temporal do jogo. E está muito chido. Estas daqui são, então, os componentes do jogo solo. Inclusive as cartas. Vamos ver. Aqui estão elas. Para o automa do David Turchi, do Solo Play. Muito interessante. Muito interessante. Eu gosto deste tipo de automa. Mas não é só beat your own score, cada vez mais. Não, não. Existe um jogador automático que nos está a dar algum trabalho. E transforma este jogo numa outra forma de jogar. E isso é o que eu mais gosto em um jogo solo. E este também o tem. E são peças que vão ser utilizadas para bloquear as várias regiões com uma contagem menor de jogadores. Por exemplo, esta aqui bloqueia. Bloqueia Boston. Aqui também. Então, também está a bloquear. Parte de Chicago. Aqui uma espécie de um puzzle. Isto também vai fazer o bloqueio numa região. Isto também vai fazer o bloqueio de uma região. Muito interessante. Aqui são os tabuleiros de jogador. Aqui está eles. O vermelho. Com um nome. Lady Flying Lady. Os vários locais para meter as cartas. Porque isto, na verdade, é um tablo building. Onde vamos meter aqui as cartas dos artistas. Ganhando estes bónus. Ou então até tirando bónus, por acaso. Vamos subir aqui os pedestais para fazermos melhores atuações. Aqui é também mais um tabuleiro. E este é o do jogador roxo. E está do outro lado, curiosamente, a parte do solo do Automa. De Spectacular Automaton Show. Portanto, isto é o Automa aqui a funcionar deste lado. Outro. Este é o jogador amarelo. E este é o último tabuleiro. Que é o do jogador azul. Aqui está ele. Pronto. Todos têm um nome diferente do seu circo. É o East Coast Circus, por exemplo. Pronto. E todos também têm, então, o Automa do outro lado. E chegamos, então, ao tabuleiro principal de jogo. O tabuleiro principal de jogo. Vamos já aqui abri-lo. Tens várias regiões. Boston, que é verde. Vermelha, que é Nova Iorque. Washington, que é roxa. Temos aqui Indianápolis azul. Temos aqui Chicago, que é amarela. Ou laranja. E cada uma delas também tem duas cidades médias. Que são aqui, por exemplo, que é New Haven e Providence. E aqui é Buffalo e Philadelphia, etc. E também tem as cidades pequeninas, que são estas verdinhas. Portanto, cada uma vai fazer-se funcionar de forma diferente a sua pontuação e a sua forma de atuar. Muito interessante. Por acaso está descrito aqui a forma de atuar para cada um tipo. Pequenas, médias e grandes. E depois aqui o circo. Barnum vai andar aqui, sempre por o exterior, e vai chegar de volta à bossa. Normalmente é onde ele parte. E vai pontuando quando chegar às cidades grandes, de acordo com o que está aqui. Aqui por cima são os locais das cartas. Para fazermos, então, adquirir cartas de bilhete, de dinheiro, cartas de objetivo. E também temos a parte dos descartos. Muito interessante. E temos finalmente aqui as cartas, que são as azuis. São as cartas de dinheiro, que são estas daqui. E as cartas de bilhete, que são as vermelhas. E as cartas de pipocas, que são estas daqui, as brancas. Temos as cartas das cidades. As cartas azuis, que são as cartas de dinheiro, e têm estes atores. E também têm umas cartas de raios, para utilizarmos imediatamente quando fazemos atuações. E estão aqui, então, as várias cartas, com os vários atores. Artistas, quer dizer, artistas de circo. Muito interessante, todas elas. No canto tem o tipo de artista que é. Pode ser o cowboy, pode ser o mago, pode ser o palhaço, e pode ser também animal. E quando tem um raio, são usadas e jogadas fora. Estas, as outras, podem ser jogadas fora com dinheiro, ou utilizadas no tabuleiro, para dar-nos benefícios e também descontos. Muito interessante. Estas são as cartas vermelhas, que têm, então, os artistas mais importantes. Os vermelhos são sempre animais, e depois há os roxos, e ainda também há os azuis, como vocês podem ver aqui. Os roxos e os azuis. Os azuis, normalmente, são os strongmen, os azuis são, e os malabaristas, não sei se têm, assim, uma diferença muito grande. Mas, sim, têm variedade, muita variedade, sem dúvida, mas há várias cartas repetidas da mesma, mas também não deixa de ser uma boa variedade. Estas são as cartas do objetivo, que vão dar pontos de acordo com as vezes que fizemos aquela ação. Por exemplo, o que é atuar na zona de Boston, se fizermos duas atuações, ganhamos 5 pontos, 3 atuações, 7, 4 atuações, 10 pontos. Por exemplo. E há vários tipos de pontuação de objetivos finais que teremos que colocar no tabuleiro de jogo. E aqui são as pontuações das cidades grandes. Sempre com os critérios requisitos do tipo de ator e o que é que tem que estar à esquerda e à direita do mesmo. E pronto, foram estas, então, as várias componentes deste Swing Ring Circus. E é tudo. Esperem que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.